Diretamente, restante, love back É o canal Maloka Music, só novidade, passa a respeitar, tá bom? Naquele pique de milionário, canovinha se apaixona Camona Lacoste que eu comprei na França Ela pegou cordu pra tirar foto no banheiro E borrotou da lupa com o seu batom vermelho Ela tá sorridente que hoje vai tocar minha Audi Vou tá perdido nela na nebrina da Ferrari Vai encontrar duas novinhas na porta do baile Se alimentar mais cedo pra poder me dar mais tarde Tem umas que me trombando, camarote infinito O dinheiro não cabe, é melhor cartão sem limite Na saída da noite eu virei aço de TV, vai Faz a fila e cola, só quem vai foder Tudo que ela quer, nós tem de abusar, tira a blusa Nas preliminares, my love me usa Martini Shondon na suíte, acusa Sacanagem extrema com essas vagabunda Sacanagem extrema com essas vagabunda Sacanagem extrema com essas vagabunda Sacanagem extrema Sacanagem extrema Sacanagem extrema com eles Mais um papo reto Mas não dá nada Que ela esqueça, senta e bula aqui pro estralhar Dá uma piscadinha e joga na minha cara Tomara que caia, tomara que caia o seu biquíni Molha nas palavras de Jim Whisky Fumando nada, braba, calha e farra xixe Ligando pra nada, cartão sem limite Tá embora comigo, esse é seu palpite Vou te apresentar na cama, minha suíte Quer viver comigo, mas isso não existe Quer colar comigo, maluqueiro de gripe Que quando cê passa na rua todos falam Cê viu, salseiro outra vez Coutinho que cê fez, envoada de novo Deixa as meninas loucas de licor 4-3 Whisky escoces, todo mundo bem louco O fã daquele gosta da parada O coro com menos presença tudo pelado E aí sabe que ela facilita a vida de artista, vida cara É a cara de santinha perversa tarada Cor do reluzente brilhou sua retina Olhar de maldade por terra felina Sei todos macete pra te conquistar Mas não vai sozinha que o pote tá lá E aí, só não tem espaço pra quem perrecar Voando além difícil de encontrar Te tenho aqui na minha mão na hora que eu ligar E aí, só não tem espaço pra quem perrecar Voando além difícil de encontrar Te tenho aqui na minha mão na hora que eu ligar Mano, que loucura Ela na cama, ela já tão de cor e slunga Tá toda malanda pedindo tapa na bunda Pula na catraca, ela tava dos truta Se é que cê me tem de truta E ela me liga E eu tô ligado, cê curte chamar umas amiga MD na água pra ativar pro modo anima Se elas querem beber, então manda o 4T pras mina 4T pras mina, é Quase ter hoje a registrada nas carteiras Se não for com a cara, vai querer uma beira E eu já perguntei se elas aguentam pau inteiro E eu já perguntei se elas aguentam pau Que é voadinha do caralho Tudo começou lá na quebrada, tomando um rabo de galho E do nada fiquei chapado Acordei com as loucas, falou da boi O beat do Coutinho pesado E o que eu peço pra quem tá cagado Já que nós brotamos nessa porra Avisa aí que quem tá hoje é os pavelados Fogo de maluco no pedaço Brotamos pra atacar o chufio e hoje nós faz arregado Liga nós, beat do Coutinho que é brisa Liga nós, se elas querem chapar pode pá Liga nós, norte, sul, leste ou oeste Nas quebra desse pevote Liga nós, beat do Coutinho que é brisa Liga nós, se elas querem chapar pode pá Liga nós, norte, sul, leste ou oeste Nas quebra desse pevote Você até com o bico verde As que zafirã é que hoje é no macete As que tá pro crime, as que tá com sede Vai dar tapa na sua cara, vai te chamar de tarada Se quiser te amo, te amo, eu te juro, eu não sou desse Vai fazer subir balão, saca dos navão Puta vai no chão que eu vou gozar na boca Vai só comendo bucedão, peca o sol do bom O céu tá azul igual com os meus folhos É que hoje não vai no giro Vou te mostrar como o céu tá lindo Então embarcar no esporte, vou aproveitar a viagem Sonho, danço, suspiro, eu te apresenta Acende aquela, dá pra baquela, já fica pelada Jogando pros cria, cheia de tesão Sete do Coutinho que te causa alucinação Então vem sem medo, eu sei Que é seu sonho, tá com os cara que te comem baga E na vivara, gasta tudo, final de semana Tá no peão de maloca, onde se cola, book rosa lá vão ter Então vem que nós paga cachê Baby tá mó lua, ela vem de biquíni semi-nua Fez marquinha pra agradar os bandidos Vai sentar pros cria que fode seu vício Baby tá mó lua, ela vem de biquíni semi-nua Fez marquinha pra agradar os bandidos Revoada do coach, sei que é seu vício Ela disse que vai dar pro parceiro Fica à vontade que a festa é de maloqueiro Beat vem de monte, nunca tá sozinha Juntas amiguinha do trampo que gosta de salseiro Raca pra nós fica melhor Pede que é que fode sem dó Eu sempre cheiroso, sabei jidió Amo e tenta manter contato, gosta Do jeito que eu como e que eu trato Pack de cone, só gold da Johnny Bandida, welcome Só tem malotinho de cem Salseiro em um caso, neném Pack de cone, só gold da Johnny Bandida, welcome Só tem malotinho de cem Salseiro em um caso, neném Ela se perde na vibe do beat Fazendo loucuras com a bunda Quando o atabaque bate, ela desce me olhando com cara de chuca Vai dançando da forma que a gente gosta Que a bunda me mostra o tanto que é gostosa Poderosa Poderosa Ela vai no quadradinho, deixando pra mim Mostra que nasceu pra isso E ela vai no quadradinho, no beat do Godin Mostra que nasceu pra isso Ela se perde na vibe do beat Fazendo loucuras com a bunda Quando o atabaque bate, ela desce me olhando com cara de chuca Vai dançando da forma que a gente gosta Que a bunda me mostra o tanto que é gostosa Poderosa Poderosa Sete do menor pro Dijo Hoje o curtir faz o beat na hora Os milhão tá voando na rua É temporada de caça das notas Busca de lobo-guará Busca de galas-garopa também Faz essa nota girar Sem humildade cê não é ninguém Ninguém vai poder me atrapalhar Que hoje eu tô tranquilão Vou ver as bandidas jogar escutando o meu som Soprando a fumaça pro escutar um tamborzão É mil motivos pra vencer e não tem outra opção Já vi pobre enriquecer e boy vender mansão Já vi louco consciente pilantra que ação A vida é louca e dessa brisa eu vou ficar loucão Ganhar mais experiência a cada ocasião Eu vou virar orgulho pra minha quebrada Cravar a bandeira do funk pelo mar Trazer a melhoria pra dentro da minha casa Vou fazer o impossível parecer piada Eu vou virar orgulho pra minha quebrada Vou cravar a bandeira do meu funk no mapa Trazer a melhoria pra dentro da minha casa Eu vou fazer o impossível parecer piada É o canal Maloca Music Só novidade Passa a respeitar, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho